Cara, não é qualquer um que chega lá, porque tem vários fatores, né? Você acha que o empresário, nesse momento, ele faz a diferença para poder gerenciar o jogador, para o jogador ter sucesso ou não? Não, nenhuma. Não faz a diferença, Mornon? Nenhuma. Cara, eu achei que só ia para frente, às vezes, o cara que tem um empresário, o cara envolvido no negócio. Chama de olheiro, talvez, não sei. Isso é o que eu acredito, nenhuma. É o talento, é a hora certa. O empresário do Neymar, o Neymar precisa de empresário? Precisa de Neymar. É fácil ser empresário do Neymar, é só você jogar a bola. Se você jogar a bola, aí fica fácil. Eu falo para os meus filhos, todo dia, eu falo para eles, sempre tem alguém te olhando. Sempre tem. Você não precisa estar com o cara. E hoje está tão difícil você achar jogador, que qualquer lugar tem 10 olheiros. Hoje, mais ainda. Mais do que antes. Antes tinha um empresário para um jogador, ou para 10 jogadores. Hoje você tem 10 empresários para um jogador. Caramba. Olha isso. Olha isso. Eu não sei.